Olá, amados! Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Eu, Ruslan Márcio, quero neste dia, mais uma vez, acolher a cada um que está conosco, que nos acompanha através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, das nossas rádios parceiras, de todo o meio de comunicação. Você, amado, amada, que está conosco no Brasil e fora do Brasil, que Jesus e Nossa Senhora abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a esse nosso projeto, Evangelizar Nossa Missão. Vamos juntos clamar o Espírito Santo para que o Espírito nos conduza e possamos, assim, acolher aquilo que Jesus quer de nós através desse Evangelho de hoje. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amados, o Evangelho de hoje, nesta segunda-feira, da segunda semana do Tempo Comum, é o Evangelho que está em São Marcos, no capítulo 2, versículos de 18 a 22. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, por isso foram-lhe perguntar, Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes, Podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada, e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará, e se perderá juntamente com os odres. Mas, para vinho novo, odres novos. Amados, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, hoje, neste evangelho, nós precisamos aprender, ou relembrar, né? Muitos podem ser que vão aprender, mas muitos, assim como eu, precisamos relembrar aquilo que Jesus quer de nós, a partir deste evangelho. O Senhor, hoje, vem nos exortar que vai ter momentos em que nós vamos precisar jejuar, sim. Momentos em que nós sentirmos longe do Senhor, né? Porque Ele vai dizer aqui, quando vai ter dias em que o esposo vai ser tirado, então jejuarão. Tem dias que, às vezes, nós sentimos que Jesus foi tirado de nós. Tem dias que nós sentimos que, às vezes, estamos longe de Jesus. Deus, eu, Ruslan Márcio, penso que, nesse momento, é o momento de nós jejuarmos. Para que possamos nos achegar mais perto do Senhor também, através do jejum. Mas o Senhor hoje também vem nos exortar que não tem como colocar um remendo novo em uma roupa velha. Porque se colocar um remendo novo em uma roupa velha, aquele remendo vai fazer com que a roupa seja rasgada. E vai ficar pior do que estava antes. Depois o Senhor fala que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Porque se assim o fizermos, os odres vão se arrebentar e tudo vai se perder. Vai perder o vinho que era novo, que entrou nos odres velhos, e os odres velhos vão se acabar. Amados, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você, neste dia de hoje, através desse Evangelho? Ei, nós precisamos acordar. O Senhor não quer estar conosco, eu e você, sendo pessoas velhas. O Evangelho está nos exortando, o Senhor está nos exortando através do Evangelho. Não tem como ter Jesus na nossa vida. Não tem como ter a graça de Deus na nossa vida. Não tem como ter a palavra de Deus na nossa vida, se nós ainda ficamos insistindo em sermos homens velhos, mulheres velhas. Não tem como buscar Jesus, que é o vinho novo para nós, se ainda estamos insistindo em viver como pagãos, em viver a nossa vida velha. Amados, eu e você precisamos buscar uma conversão real e verdadeira, uma conversão que verdadeiramente nos leve a Jesus Cristo, uma conversão que faz que realmente seja visível em nós, que está mudando o nosso comportamento, as nossas palavras, os lugares aonde vamos. Tudo, tudo em nós precisa ser mudado. Amados, não tem como, não vai dar certo, pôr o novo naquilo que é velho. E Jesus Cristo é o novo em nossa vida. O Santo Evangelho, a palavra de Deus, a graça de Deus é o novo na minha vida e na sua vida. E nós não podemos permitir que nós estejamos ainda em estado velho, para que venhamos perder a graça. Que eu e você, neste dia de hoje, possamos pedir ao Senhor que, pela força do Espírito Santo que habita em nós, possamos ter a coragem de renunciar na nossa vida tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos atrapalha a sermos homens e mulheres cheios da graça de Deus. Amados, às vezes eu e você precisamos renunciar até aquilo que é bom, até aquilo que parece bom na nossa vida, mas é algo velho, é algo que já passou, precisa passar, nós precisamos de algo melhor. Nós precisamos de algo melhor e esse algo melhor na minha vida e na sua é Jesus Cristo. É a palavra do Senhor, é o poder do céu, é a graça de Deus. Nós precisamos permitir que Jesus venha na nossa vida como vinho novo, transformando tudo o que precisa ser transformado, curando os nossos corações, sarando as nossas feridas, nos libertando da mágoa, da falta de perdão, do ressentimento, tirando de nós o medo de servir o Senhor. Nós precisamos ser odres novos para o vinho novo que é Jesus Cristo em nossa vida. E nós queremos, Senhor, neste dia de hoje, nesta hora, nesse momento que aqui estamos, clamar o Senhor, clamar o Seu poder em nossa vida. Jesus, vai nos lavando com Teu sangue precioso. Lava-nos de toda podridão, de toda sujeira, liberta-nos de toda mancha do pecado em nós, liberta-nos de toda escravidão ao pecado, de tudo aquilo que nos atrapalha estarmos na Tua presença, de tudo aquilo que nos escraviza longe do Senhor, que não nos deixe aproximar de Ti. Oh, Senhor, realize em nossas vidas os milagres que nós estamos precisando. O Senhor sabe melhor do que nós mesmos o milagre que nós precisamos. Jesus, cura e nos liberta de todo mal. Nos levanta de novo, Senhor, de todo abatimento, de toda queda, de tudo aquilo que nos fez cair. E dai-nos a graça, Jesus, de pelo poder do Teu preciosíssimo sangue, pelo poder e autoridade do Seu santo nome, sermos homens e mulheres novos, para que assim possamos receber o Senhor, que é o vinho novo em nossa vida. Divino Espírito Santo, nós pedimos a Tua unção e a Tua graça em nós. Vem, Divino Espírito Santo, agir em nós poderosamente. Renova em nós, Espírito Santo, os dons, os frutos, os carismas. Renova em nós o ardor missionário. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus e de Maria nós clamamos. Vem nos tocar pelo poder do Teu fogo abrazador. Dissipe em nossas vidas todo mal físico, espiritual, psicológico, emocional. E dai-nos a graça de sermos homens e mulheres novas pelo poder do Senhor em nossas vidas. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no seu lar e no seu coração. E não se esqueça, estamos juntos rumo ao céu. Que Deus nos abençoe.